Ele falou que ele vai arrastar muito aqui, que ele vai, mano, bagunçar. Já tem. Poxa, galera, e aí, João? E aí, João? Hey, bro! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e é o seguinte. Tô com essa criança ali. Bichinho. E rapaziada. E essa aqui, vocês parecem irmãos. Parece a dele. Igualzinho. Eu sou tipo o pai deles, ó. Gente, é o seguinte. Liguei a câmera aqui, porque ele... Deixa eu passar esse carro. Tô gravando, mano. Liguei a câmera aqui, porque eles falaram. E um amigo... Explica vocês. Eu acho que é melhor, porque nem eu tô entendendo nada. Então, se eu tentar explicar, vai ser um pouco pior. Não, foi tipo assim. A gente chegou, a gente chamou um amigo nosso pra vir pra cá. Ele falou que iria vir pra cá faz tempo. Fechou. Aí eu peguei e falei, tá, então venha, né? Porque tem um ponto. Ele falou que ele vai arrastar muito aqui. Que ele vai, mano, bagunçar. Mas, calma, mano. Eu não tô entendendo nada. Eles falaram assim. Um amigo nosso quer vir pra cá. Ele pode vir? Eu falei, não. Tranquilo. Aí falou que o moleque veio pra causar. O moleque veio emmascarar. Mas ele vai causar como? Tipo... Não, a gente não pode falar. A gente nem sabe, né? A gente nem sabe. A gente vai esperar, né? Pra ver se você vai abrir a porta. Se você vai abrir a porta. Se eu tiver qual? Mano, eu tô com medo de abrir. Entrar o moleque, quebrar tudo. Rasgar a cama elástica. Não, não. Pode acontecer também, tipo... Não, mas não é provável. Eu digo 60% de chance. Ele vem sozinho. Aham. Vamos abrir, Adê? Vamos abrir, vai. Você acha? Eu tô... Eu tô com medo. Tá bom. Demorou. Cadê a Maria? Eu vou falar com as meninas. Você acha que a Maria, a Sarah, a Peeta conhecem ele? Acho que não. Talvez. Ele é tiktoker. É, dá uma dica. Então talvez até eu conheça. É, se pá. Porque é tiktoker, eu já posso ter visto no pornô lá. Eu já vi pessoalmente, vocês sabem disso? Não, acho que não. Eu acho que não, acho que não. Acho que a Dê também não, acho que a Dê também não. Acho que a Dê também não viu, não. Vocês terão uma dica, pelo menos. O que conteúdo deu dele? Biscoitinho, pãe... Aí é mais, dica demais, dica demais. Aí já é dica demais. Meninas, é o seguinte. Preciso conversar com vocês e explicar uma situação aqui no vídeo. Eu vou precisar da vida de vocês. Eles falaram que vai vir um amigo deles aí, que ele é tiktoker, que eles já deram a dica e que a gente vai tentar descobrir quem é o menino. Que ele vai vir mascarado, ele falou que vai vir pra causar e se eu tinha coragem de abrir a porta pra ele e da Dê. Então falei que tinha. Meu Deus, que medo. Aí. Vocês acham que alguma delas conhece? Mas é amigo de vocês. É, eu acho que não vão conhecer. Eu acho que não, velho. Sei lá. Mano, vocês são moleque que estão usando o velho na piscina. Tá calor já. Tá calor, vou mudar de roupa, vou dar soco. Tá calor, todo mundo te calça. Tá, tem que questionar, na hora que ele chegar, eu vou ficar perto dele e eu e o Ad, porque o Ad é grande, porque eu só quero que ele abraça e não deixe ele ficar. Vocês estão tentando reconhecê-lo. Então me ligando, será que é ele me ligando, imagina? Não, é só o alarme. Gente, eu pedi pro Ad gravar aqui porque ele acabou de chegar aqui. A gente vai dar mensagem e ele já estava na porta. A gente vai chamar o João agora e vamos ver calma com essa reação dele, velho. E aí, Ad, você tá com medo? Eu não faço ideia de quem é, né? Tem nenhum palpite? Nenhum. Vamos chamar o João, né? Ô, João! Ô, João! Onde é que é ele? Chegou. Você jogou? Tá na porta já. Ó, cadê vocês? Tô aqui, ó. Por um momento, eu achei que podia ser zoeira de vocês, que não ia vir ninguém. Jair, vem cá, corre, corre. Vem logo, vem logo, vem logo. Ó a passada. Calma, deixa eu explicar. Chegou um moleque, ainda bem que ele tá aqui. Chegou um moleque aqui e a gente não sabe quem é. E eu não sei até agora. É amigo deles. Quero o senhor onde ele colar aqui na DEP pra causar. Ih, eu vou abrir o portão pra ele. Perguntaram se eu tinha coragem de abrir. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, chega aí. Macho. Você quer abrir você? Vai você, Jair. Vai, Jair. Vai, Jair! Eu tô com medo do moleque causar na DEP. Abre, abre. É, se ele quebrar alguma coisa... Acho que já tem tinta, moleque. Puxa! Ô, entra aí. E aí, sir? E aí, sir? E aí? Qual que é o seu nome? Beleza. Puxa! Deixou no vácuo, deixou no vácuo. Não tem problema, né? Muito tempo, cara. Você jura? Aham. Ele cresceu, mano. Não, vem por aqui. Por aqui, por aqui, né? Não. Não, se vocês não tem uma pista aqui pra pista dele, aí eu queria dar um rolezinho pra ele. Skate? Vamos lá. O moleque, ó, calma. O moleque é tiktoker. Que a gente já faz a dica. E ele é skatista. Mas, velho, mesmo da pena que sabe quem é. Mano, vai ficar um skate aqui. Não, não tem. Pode pegar um skate aqui. Pera aí, pô. Pera aí. Não, não, não. Cuidado aí, vai que ele não sabe andar na arco de casa. É um skate do Jair, esse. Ei! Quase que ele morreu, mas tá bom. Tá bom, quase. Mas tá bom. Não, dá mais, vamos dar mais uma chance. Mano, foge, eu vou tentar pra ele O moleque é esquentista Braz, porra, porra Se eu cair e me está babado, vocês levam pro médico Mano do céu Eu nunca fiz isso aqui, rapaziada Mano do céu Segura o meu celular aqui Mano, estou em choque, juro Vou cair Não, precisamos de força frente Mais pra frente Caí Eu sabia que ele ia cair É o Tony Stark Mano, vamos seguir esse moleque, eu estou com medo dele quebrar tudo Não esqueci de mandar a pena Não esqueci de mandar a pena Vê se vocês sabem quem é Esse Ele vai ficar na piscina Já pensou Você conhece? Você acha? Deixa eu ver mais perto Só pra ter certeza Eu não sei quem é Ô menino, olha aqui Ô doido Ele sai andando assim Nossa, mas do nada Ele está explorando aqui Gente, eu conheço Eu conheço Você jura? Você não conhece? Olha o menino Falando que era do TikTok Não pode contar Não pode contar Ele já está arrastando Ele já descobriu Não, você descobriu Não conta Eu sei Eu sei, eu já vi com eles Calma aí, conta no vídeo do Bryson Não, deixa eu ver Deixa eu ver É Mas não conta Não conta Sara, você sabe? Eu também sei não Eu também sei não Vamos lá Nossa O moleque só sai andando Ele saiu entrando no escritório Ele saiu entrando no escritório Nossa, que doido Véi, como é que ele veio pra casa? Não sei, cara Não sei, cara Ele é tipo um invasor Que não invadiu um maluco Fã Porque ele conhece a Débita Um invasor que avisou que invadiu Avisou que conhece a Débita Saber da pista de skate Oxi Tá abando minha mão Gente Nem eu conhecia essa parte E o menino conhece Doido Mano Ele é higiênico Vai continuar sem ninguém Provavelmente Provavelmente Direto Doidão Será que ele não veio cagar, João? Será que ele não veio cagar? Vocês atrapalhou Eu tô com medo de jogar você na piscina Porque ele falou que ia jogar você Dá um golpe de Jiu Jitsu Eu só quero saber o que esse moleque quer fazer aqui na minha casa É só sair andando Ele mijou Ah, que susto, mano O Jair olhou pra mim e falou Mano, ele mijou em tudo Eu falei Mano, eu tô em choque da Sara Ela é 300 horas de 4 por dia Ela deve conhecer Ela deve estar lembrando Sara, olha bem Eu vou te ver com os caras Olha bem Eu vou te ver com os caras Olha aqui Olha aqui Não Ele é fiscal da análise de garotudo? Será? É da Receita Federal Ele tá olhando aqui a casa? Eu conheço Não sei se tem Conhece, Sara Eu tenho certeza Não, mostra pra tirar a máscara Vai ter que tirar, né? Eu conheço Faz vídeo com vocês Já fez Poxa, comece aí, John O que é isso? Não, o que é isso? O que é isso? Não, o que é isso? Aí Nossa, atacante Não, 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 não! Ai, você... Ai, você... Eww, Igor! Tio, caralho! Perfeito!